Eu tenho pena desse coitadinho, que anda dizendo que é trovador Vamos nós dois trovar numa praça, pra o povo ver quem tem mais valor É só você marcar o local, nós apostamos num bom capital E o povo todo é nosso julgador Tu apresenta o teu repentino, depois eu entre e apresento o meu Depois eu canto o que eu escrevi, tu também canta o que escreveu Depois provei um verso de seis linhas, a tua rima bate contra a minha E o povo nota quem é que perdeu No desafio eu te faço propostas, arruma um outro que tenha cartaz Respondo todas as perguntas no verso, que em conjunto tu e ele faz Um de nós três vai gozar depois, se eu perder pra vocês um dois Eu entrego o cargo e não trovo mais Certa bobagem que andas dizendo, é pura inveja do gildo de freita Eu tenho a cara de homem sincero, e uso ela conforme foi feito E a tua cara é de uma forma elástica, já fez até uma operação plástica E nem assim a cara não se agende Cada briga eu não respondo mais, e o povo todo sei que não repara Porque já sabem que aí debate e papo, tu te oriça e depois dispara Já esses dias um gaiteiro teu, algo com ele aconteceu E te sentou-lhe um cinzeiro na cara Nem te alembrasse do facão playlista, e nem tampouco do reino cansado Tu te lembrou foi de chama recurso, já desse prova de homem assustado Ele acertou, por tu não tem destreza Pra que então que a rota esgradeça, e depois fica de couro marcado É isso aí cabra, não convém gritar muito